E aí Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Onimed, Vale do Tapaí e Rio Mato, CES, Enorma e Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Virando o Sol, Imogel, Construtora e Incorporadora, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo. Rua, Espaço 3, Arquitetura, Existência e Abeníbales, Perto de Senado, Notario, Cicredo.